Você tá morando em Floripa? Tô morando em Floripa e em São Paulo, fico lá e cá. Só fazendo a ponte aí. Quando deu a pandemia, assim, eu fui pra lá. Meus cachorros, minha cacatua. Melhor coisa? Foi a melhor coisa. Pra mim foi. Todo mundo que vai pra Floripa não quer sair, né? O negócio que eu fui o primeiro caso de Covid de Santa Catarina, né? Puts, tem essa, velho. É, mas, enfim. Aí foi meio aflito, fiquei aflito um pouco. Como é que foi isso daí? Que você tava em Nova York, era isso? Tava em Nova York com a Isabelle, e aí eu vim e... Vim de São Paulo, peguei um voo pra Floripa. Se sentindo bem? Me senti ok. Tava cansado, tipo, acho que eu vou, né? Aí no outro dia eu comecei a ficar... Cheguei, fui no mercado, comprei as coisas pra casa, voltei, comecei a ficar cansado. Era uma coisa muito longe, assim. Aí eu comecei, aí eu tive, só que assim, eu não sabia, né? Era muito no começo. Naquele início, é. Foi bem no início, acho que foi. Muito início. Um dos primeiros mesmo. Foi o quadragésimo brasileiro. E o primeiro caso de Santa Catarina. Caralho! E eu fiquei sabendo pela TV ainda, pelo jornal. Que louco. Caralho. Muito louco. Que louco. Me processaram, me fizeram BO. Eu falei isso. Por quê? Porque ele trouxe. É, tipo assim, me ameaçaram. O cara, quando acabar, tipo, e o cara, cabeção sendo filmado, né? Tocou meu interfone. Muita gente dando presente, tipo, ai, fica, tipo, medo, né? Do que aconteceu. Muito louco, cara. É, que a gente não sabia quais eram os sintomas, de fato. Não é como se você estivesse traficando um animal, caralho. É, ou eu quis trazer. Vanguarda, outro, nada a ver. Ele nem sabia, velho. E aí a galera fez bem. Ó, porque... Esse dia que eu fui no mercado, tipo, falaram, ah, o cara tá circulando aqui. Eu não sabia. Eu tive que provar que eu fiz depois o exame e que eu não saí de casa. Ainda bem que eu descobri as câmeras gravam três dias só. Aí eu falei, cara, deixa eu pegar logo. Pegou as imagens. Enfim. Sim. Mas aí depois que a galera começou a pensar, eles me esqueceram um pouco. Aí começou todo mundo a pegar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí